Primeiro a gente vai fazer essa, tá? Depois a gente vai ficar brincando aí de fazer boneco. Tá? Isso daqui. Depois a gente vai fazer a pretinha que eu postei uma do lado da outra. Depois se der tempo a gente faz mais alguma, tá? Daqui serve pra festinha da galinha pintadinha. Ó, ela tem 12 centímetros, se passar um pouquinho, 13. Ó, tá vendo, gente? Ó, esse aqui é o menorzinho. Ó, o furinho. Esse aqui é abaixo desse. Ó, tem esse e tem o maior. Vendo? A gente vai usar esse. Olha, a vizinha bateu no portão pra pedir pra tirar o passarinho da árvore. Se incomodar com o passarinho que tá pendurado na árvore da casa dela. Só o sangue do cordeiro, misericórdia. O bichinho tá fazendo nada demais. Tem gente que eu vou te contar, vou te contar. Só Jesus. Eu nem vi que a minha estrutura tinha usado ela, gente. Peraí que eu tô dando uma limpada nela aqui. Tá seca, sai rapidinho. Só Deus mesmo. Tem gente que se incomoda com tão pouca coisa. Sabe? Com o passarinho, o bichinho pendurado no galinho lá. Ela veio bater no portão, tocar a campainha. Quando ela viu que eu abri, ela já tinha ido embora. Ela voltou de novo. Só Deus mesmo. Mas tá bom. E o filho nunca fez isso. Hoje que ele botou ele lá. Vai entender. Oi, moreca. Leila. Palquíria. Boa tarde. Tá, gente. Então eu vou fazer bem devagar. A Reja tá pedindo pra mim fazer ele devagar. Então tá, olha. Eu boto... Eu sempre fiz assim, tá, gente? Se tem alguém que faz assim, eu não copiei de ninguém. Isso aqui eu já faço há muitos anos. Eu achei mais fácil fazer assim. Eu fiquei pensando no jeito de fazer. Porque eu detestava ter que fazer uma tirinha. Porque antigamente, gente, eu vou fazer pras meninas que não... Que não tem instrutora. Antigamente eu fazia assim. Eu fazia um rolinho, né? Eu fazia assim antigamente. Eu fazia um rolinho. Deixa eu focar aqui pra vocês. Aqui. Eu fazia um rolinho, enfiava o palitinho. Né? Enfiava o palitinho. Aí apertava. E ficava assim. Tirando. Tanto. Né? Assim. Pra quem... Ó, pra quem não tem instrutora. Tá? Faz assim. Aí, ó. Ficou direitinho. Tá vendo? Deixa secar. Eu deixo secar tudo dentro daqueles pratinhos, gente. Aqueles pratinhos descartáveis. Eu deixo secar tudo lá. Tá? Aqueles pratinhos que vêm as carnes. Pronto. A mais, aí eu achei que fica melhor assim. Por quê? Porque eu já enfio o palito no meio certinho. Tá? Eu enfio o palito no meio. Ó. Eu enfio o palito no meio. Ó. Eu enfio ele. Enfio, enfio. Vou segurar ele aqui. Tá vendo o palito aqui? Deixei um pedacinho. Eu vou segurar. E vou só apertar. Eu tô apertando a instrutora, ó. Ó. A massa tá vindo, ó. Ó. Tá vindo torta, gente. Ó. Ó. Mas o palito já tá no meio. Tirar só uma sujeirinha aqui. O palito tá no meio, tá? Ó. Tá feio? Aí eu vou só... Vou ajeitar agora aqui com a mão. Eu acho mais fácil fazer assim. E também é o mesmo tanto de massa que sai. Aí não tem perigo de uma perninha ficar mais grossa do que a outra. Viu, ó? Ó. Já tá certinho. Tá vendo? Então, eu sempre fiz as minhas magrelinhas assim. Vocês podem fazer cor da pele. Vocês podem fazer ela mulatinha. E pode fazer ela igual muitas magrelas aí que a gente vê. Que aparece que ela tá de meia calça. Vocês podem fazer ela branquinha. Depois pegar a tinta. Fazer várias pintinhas. Vermelha, preta. Pra parecer que ela tá de meia calça. Tá? Então, é desse jeito aqui que eu faço. Alguma dúvida? Quer que eu faça de novo? Fazer mais uma. Vou fazer só assim. Não vou botar a outra não, tá? Só essa... Esse tom de pele. Porque eu só trouxe essa extrussura aqui. A outra tá com outra coisa ali. Então, eu vou enfiar no meio. Tá lá? Eu enfio no meio, ó. Enfio no meio. Enfio. Deixa só um pedacinho aqui pra mim poder segurar. Eu seguro. E aperto a extrussura. Ó. A massa tá saindo, ó. Ó. Tá? Aí eu vou botar aqui. Ó. Vou só dar uma rodadinha com a minha mão. Ó. Tá? Pra... A rodadinha com a mão eu dou pra quê? Pra massa chegar até o pedacinho que eu segurei. Que não... Não entrou pra dentro da extrussura. Tá? Ó. Bom? Gláucia, meu amor. Tô devagarinho, moreca. Vamos junto, moreca. É de dente, gente. Essa magrelinha, gente, ela é pequenininha, tá? É pra lembrancinha. Já teve... Já teve várias. A Clausinha ensinou. A Silvia ensinou. Já teve outras moreca que ensinou a fazer a magrela grande. Tem várias aulas. E essa magrelinha que eu tô ensinando aqui, gente, é pra lembrancinha. Tá? É tamanho de lembrancinha. Tá? A perninha do tamanho de um palitinho de dente. A bolinha pode ser 35 ou 40. Se você quiser, você pode fazer até com bolinha 30. Não faz mal também. Se você não tiver 40. 40 eu tô achando até que ela vai ficar muito cabeçuda. Mas eu vou tentar fazer com ela porque eu tapei as bolinhas 40 também. Então, não tem nenhuma dúvida, né, gente? As mãozinhas eu já ensinei. Eu vou usar ali a minha forminha do pet porque eu tenho, gente. Mas a mãozinha, ó, você vai tirar um pedaço de massa, mais ou menos de... Deixa eu medir aqui pra vocês. Quatro, tá? Mais ou menos de quatro pra fazer as mãozinhas. Se quem tiver junto comigo, pode fazer logo o parzinho de mãozinha, tá? Se for fazer junto comigo. Eu não sei se tem alguma aí que vai fazer junto comigo. Tá? Quem? A amidinha? Então, gente, aqui, ó, eu nem abro com a... Com a tesoura, não. Pode ser só assim mesmo, ó, a mãozinha dela. Ó, o dedinho. Aqui, ó. Tá? Isso aqui, não tem mistério nenhum. Essas magrelinhas são muito fáceis de fazer. Bem parecido comigo, né? Vocês já conhecem a minha aula, que eu gosto de coisa bem prática e rápida. Então, a mãozinha é isso aqui, tá? Eu não sei se eu faço assim, eu não sei se eu faço lá. Acho que eu vou fazer logo dois bracinhos, logo assim. Com quatro, tá? Deixa eu deixar aqui pronto. Pra primeira que a gente for fazer. Então, gente, eu já adiantei tudo, mas eu vou fazer aqui junto com vocês o sapatinho. O sapatinho também, gente, olha, vocês podem fazer com cinco. Se vocês gostar dela mais ou menos, vocês podem fazer o sapatinho com sete, vocês anotam, tá, gente? Mas eu gosto delas com sapatinho com dez. É minha opção, tá? Se vocês gostar ela menos pesuda, faz com sapatinho menor. Aí fica a critério de vocês. Não precisa ser do... Quatro centímetros, moreca, fica o bracinho, tá? Quatro centímetros. Só faz assim o bracinho. Quem tiver a forminha do pet, gente, é esse bracinho aqui, ó, que a gente usa muito. Tem muita moreca que já comprou nessa forminha, tá vendo? Se vocês tiverem uma encomenda grande, se vocês tiverem essa forminha do pet, vocês podem fazer o bracinho tudo aqui, ó. É rapidinho de fazer, tá? Pronto. Então tá. O bracinho, eu já mostrei como é que é. A cabecinha, eu preciso tapar alguma cabecinha, gente? Várias aulinhas a gente já ensinou. A cabecinha, gente, só tapa até a metade dela. Vocês querem que tape alguma bolinha? Eu nem trouxe nenhuma bolinha pra cá. Fora incrível que pareça. Mas eu vou lá e pego. Querem, gente, que tape alguma bolinha? Se quiserem, bota aí. Se não quiser, a minha já tá tudo encapada. Melhor encapar uma, né, Gi? Porque pode alguma... É, eu vou lá pegar uma bolinha rapidinho, gente. Eu esqueci de trazer. Esqueci mesmo. Deixa eu ir lá pegar rapidinho a bolinha. Deixa eu ir lá pegar. меш Conta. Deixa eu ir lá pegar. Um... ... A bolinha, gente, eu já falei, a bolinha da cabeça pode ser 35 ou 40. 35 ou 40, fica a critério de vocês, 35 ou 40, tá? Oi, Mariola. Tá sumida a moreca. A Uzeny tá aí também, gente? Nem vi a Uzeny passar aqui pro chat, tá andando muito rápido. Ó, a bolinha, gente, só cobre a metade. A gente sempre fala a mesma coisa, por quê? Pra ela ficar bem leve, porque depois a gente vai botar a cunha da cabeça, tá? Então, a gente só cobre a metade. Tá? Se quiser, apoia igual a Fabi ensinou, gente, adorei aquele jeito que ela ensinou. Falei até na outra aulinha. Apoia em cima do cortador pra fazer isso aqui. Entendeu? Pode tirar com a faquinha ou pode fazer assim que fica do mesmo jeito. Porque depois a gente vai cobrir aqui e não vai ficar feio nenhum aparecendo, né? Ó, só isso aqui. Vendo que não ficou nenhuma marca? Tá lisinho, ó. Moreca, essa forminha aqui dos pets eu comprei pertinho da minha casa. Eu não paguei frete, não paguei nada. Igual vocês que pagam dinheirão pra ir de tudo. Meu marido pegou o ônibus aqui, 15 minutos ele chegou no ateliê que tem perto da minha casa e comprou. Eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro. Entendeu? Tá bom, Gi, vou esperar você. Tá aí, ó. Vocês botam pra secar, tá? Se for cabelinho pequeno que vocês for botar na magrela e for aparecer, vocês botam orelhinho. Se não for cabelo pequeno, não precisa botar orelhinho, né? Pronto. Então, vambora, né? Agora, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o sapatinho. Tá? Vou fazer de olho e não vou ficar medindo. Já falei pra vocês, o sapato pode ser com 5, com 7. Se vocês gostarem de sapato grande, com 10. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, eu fiz com 5. Tá? Esse aqui, ó, tá com 10. Esse. Ó, fica bem grande. Esse aqui também tá com 10. Tá? Aí fica a critério de vocês. Tá? Eu gosto dela mais pesuda. 5 fica bem delicadinho, tá vendo? Ó. 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 Gente, eu acho que não tem ninguém gravando a minha aula hoje, tem? Ah, então tá. Tava até com medo, porque se não ficar gravada, eu choro. Gente, a azul, quem for fazer ela de galinha pintadinha. Se você não tiver o azul e quiser fazer ela assim mesmo, uma bonequinha, você pode usar a cor que você quiser, rosa, lilás, amarelo, qualquer cor. Boa tarde, acabei de chegar. Oi, mamusca. Boa tarde. Não vi essa. Não é do mapa d'arte não, moreca. Essa forma é da Jayane. É da Jayane e da Neia Silveira, tá? Não é do mapa d'arte não. O mapa d'arte tem a bicharada, mas é outra forminha, não é essa? Eu também tenho a forminha da bicharada. É? Pois é, gente, olha. A partezinha... Ah, é o sapato que eu vou fazer. Eu tô... Não vou pesar o sapato, não. O sapato eu vou fazer do tamanho que eu quiser. Ó, o sapato com 10, eu vou basear numa bolinha de 20, tá? Quem não tem balanço. Oi, Tânia. Ah, Tânia e Amara há quanto tempo, moreca. Você sumiu, hein? Gente, por enquanto ainda tô conseguindo ver o chat, tá? Mas ele adora fazer gracinha comigo. Ele me ama esse chat. Por isso que a Jay tá ali. Pra mim, some pra ela não, ó, gente. Vamos só botar o nosso dedãozinho aqui, ó. Tá? Ó, vou dar uma apertadinha pra baixo. Pronto. Isso aqui, o sapatinho dela, tá? A gente vai botar só o caninho aqui, ó. Esse aqui é com 10, tá? Mas vocês podem fazer com 5, igual eu falei. Eu esqueci de fazer uma pra gente fazer de chinelinho, gente. Mas agora não dá, porque se eu montar ela molhada, ela não vai ficar, ela vai ficar tombando. Eu faço assim também com chinelinho. Eu esqueci. Oi pra todas, moreca. Gente, eu tava com uma dor de cabeça. Eu quase não ia dar essa aléia de marcar. Mas, eu tomei um remédio e melhorei. Ó, a bolinha. Eu esqueço, moreca, de tomar meu remédio. Eu esqueço. Eu acho que eu sabe o que eu vou fazer. Eu faço tanto ima, eu tenho que fazer ima e escrever assim. Tenho que tomar um remédio. Colar lá na porta da geladeira. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Ou então fazer umas placas e colar assim na beira da pia, na beira do fogão, porque a gente só vive... É, porque a gente só vive lá, né? A gente trabalha com biscoito, mas a gente tem que fazer comida, tem que armar a casa, tudo. Então, eu acho que eu vou fazer umas plaquinhas e vou botar. Tarde, Cristiane. É, moreca, 5, 10 ou 7 gramas pro sapato. Você pode fazer com todas essas gramas, você vê qual que você acha melhor. Eu gosto com 10, eu tô falando aqui. Com 10, ela fica grande, ele fica grandezinho assim, ó. Ela fica bem magrela mesmo, porque magrela ela é pesuda, né? Perninha fina e pesuda. Ó, sapatinho só é isso, tá? Deixa eu ver. Ah, eu trouxe. Pensei que eu tinha deixado a minha cola lá no tejula lá. Aí, agora a gente bota ele numa base. Tá? Se quiser, bota um lacinho, bota. Se não quiser, bota. Tá? Vou botar numa basezinha. Se vocês quiserem botar com uma espiralzinha, vocês botam. Aí, eu já colo com a lantejula, tá, gente? Porque eu vou colar em acrílico. Tá? Eu colo assim o acrílico. Aí, agora eu vou colar a perninha ali. As minhas perninhas já estão duras. Cadê? Tá aqui. Ó, minhas perninhas já estão duras, gente, ó. Vendo? Aqui, ó. Tá? Eu fiz e deixei lá no pratinho. Ainda sobrou essas das outras que eu... Aí, eu vou só furar e enfiar minha perninha ali. Tô bem devagarinho, hein, gente? Tá vendo, né? Tô numa calmeza, hoje, uma lerdeza que faz gosto. Aí, ó. A gente vai colar a perninha. Aí, o que que eu faço? Eu deixo isso aqui de um dia pro outro, gente. Eu não enfio mais nada aqui. Tá? Eu deixo assim, ó. De um dia pro outro, assim, ó. As perninhas. Tá? Deixo lá quietinho. Porque magrela, a pessoa tem que ter paciência. Eu tive que aprender muito com isso. As magrelas me ensinam muito, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e quero ver tudo pronto na mesma hora. Se você quiser fazer tudo pronto na mesma hora, vai tombar tudo. Magrela, não. Magrela, você tem que ter paciência. Você fez isso aqui, você vai deixar lá. Tá? Aí, agora, a gente vai pro corpinho dela. Que é o vestidinho mais fácil que tem, que eu cansei de fazer lá no, 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 no zima, né? A gente cansamos de fazer esse vestidinho, mas fica muito bonitinho. E esse vestidinho fica... Fica muito bonitinho esse vestidinho, né? Ó, se for de vestidinho, o vestidinho já tá... Mas tem a outra que serve... A gente faz o corpinho modeladinho, né? A perna, moreca, o centímetro é o tamanho do palito de dente. O palito de dente é a perna da boneca. Não corto, não quebro. É o tamanho do palito de dente. Moreca, bota o fonezinho do seu celular. Oi, Cida. Moreca, você tá animada hoje? Fazer eu rir. Tô precisando rir hoje, hein? Aí, Gi, a Cida. A Cida hoje tá parecendo que tá comportada. Ai, Gi. Nada disso. Para com esse negócio de beijo. Nada disso. Te proíbo de sair da aula. Oito gramas, gente. A primeira parte do vestidinho, oito gramas. Proibida. Proibida de sair da aula, Cida. Se você sair, você vai ver. Boa tarde, moreca. Vambora, gente. Eu tô numa lerdeza hoje. Vambora. Vamos dar mais rápido. Pronto. Oito gramas, tá? Oito graminhas. Vamos fazer o... A coxinha, né? Ó. Meu Deus, gente. Tá tão baixo assim? Tá baixo, gente. Tá só pra ela, gente? Baixo? Aqui, gente. Tô enfiando meu dedo aqui. Tô abrindo. Igual... Você já me conhece. Sabe que eu faço assim. Moreca, eu vou fazer duas, três. Quantas der? Eu tenho quatro aqui já durinha. Se der, a gente faz. Se não der, a gente não faz. A gente só faz duas. Ó. Ficou com um chapéuzinho de bruxa. Né? A gente vai usar agora a nossa pincinha. Sim, o quê, moreca? O som tá bom, ó lá. Tá bom, tá bom. Tá baixo, moreca? A Val Brunetti também tá falando que tá baixo. Gente, eu não sei o que que acontece com esse site, tá? O problema não é meu aqui, não, ó. Porque aqui, eu vou até aumentar aqui, ó. Minha caixinha de som. Tá no último. Vê se melhora pra vocês. Ó, bem pertinho, tá, gente? Quanto mais pertinho você fazer com a pinça, mais franzidinho vai ficar, tá? Ó. Tá? Tá ótimo, ó. Pra muitas tá ótimo, pra algumas não tá... Olha lá, a moreca tá falando que o som tá bom. Muitas morecas falando que o som tá bom. Eu não sei, gente. Hoje mesmo eu ouvi uma menina falando que ela foi lá no YouTube pra ver a aulinha de ontem e a aula tá super baixa. Eu já não sei. Pra umas dá pra ouvir. Esses dias entrou uma inbox e deixou lá que a minha aulinha tava sem som. Eu fui ver a aulinha, pra mim tava normal. Pra ela tava sem som, eu não sei. É, eu também acho. Gente, olha. A partezinha de baixo que eu faço outro. Quatro graminhas, tá? Isso aí, gente. Vocês deixam notado que vai servir pra vocês. Tá encomenda de muitas bonequinhas, se for desse jeito aí, tá? Aí, ó. Só fiz uma bolinha e vou abrir ela. Pra ficar o vestidinho com dois... Pera aí. Minha massa tem um grumo aqui. Não é novidade, né, gente? A gente sempre acha isso no meio das massas. Ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho da bola. Deixa eu fazer de novo. Oi. Moreca, eu não vou mexer nisso, porque eu não sei. e meu filho não tá em casa. Tá no último volume. Moreca, não tem como aumentar. Eu já aumentei tudo que eu tinha pra aumentar aqui. Eu não posso mexer no que eu não sei, porque senão eu vou complicar a aula todinha. Já, moreca, já cobri a cabeça, já. Ai, Jesus, tá muito baixo o que a moreca tá falando, ó. Gente, eu não vou nem marcar mais aula, então. Sabe por causa de quê? Eu não sei mexer. O meu cunhado quase não vem aqui. É o único que mexe em computador. Entendeu? Então, eu não vou nem marcar aula, porque fazer as aulas e não dá pra vocês ouvirem o que eu tô falando, fica difícil, né? Ó, eu boto essa em cima dessa, gente. Sempre a de baixo tem que ultrapassar, tá vendo? Ah lá, a Jane tá falando que o volume tá bom, gente. Eu não sei o que que é, então. Gente, aí eu faço assim só, ó. Igual eu fiz, já ensinei isso aqui, tá? Pra ficar assim, tipo um babadinho. E eu fiz em tudo. Fiz. Que é a mesma coisa. Tô andando bem devagarinho, hein? Não sei se tem alguém me acompanhando. Ó. Tá vendo? Oito gramas. Oito e quatro. A de baixo, quatro. A de cima, oito. Ó. Tá? Eu deixo isso aqui assim, gente, ó. Essa parte e essa. Eu faço de um dia pro outro, deixo as duas quietinhas lá assim, ó. Em cima lá do, do emborrachado. Tá? Aí depois, no outro dia, eu vou e furo. Tá? Eu vou colocar ali, mas não vou colar, porque depois eu vou tirar. Senão eu vou tombar minha boneca. Tá? Eu furo com qualquer coisa assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é da mesma largura lá do palito, ó. Aí, ó, eu vou enfiar aqui, ó. Ó, tá vendo que tá tudo molinho? Eu não vou deixar, só vou botar pra vocês ver. Vou enfiar aqui, ó. Ó. Aí vai ficar igual a outra minha que tá ali. Encaixa pra baixo, que eu não vou encaixar. Tá? Que eu vou tirar agora, só pra vocês verem. Vai ficar assim. Aí, no outro dia, vocês vão furar, né? Aí o vestido já vai tá mais durinho, a perninha vai tá mais durinha. E vocês podem deixar. Aí vocês deixam lá quieto. Aí o que que eu faço ainda? Eu pego, já que ela vai levar ali um bonequinho, ela não vai levar o pintinho, pra depois o pintinho não ficar puxando a mãozinha dela, porque ela é uma magrela, eu vou enfiar um palitinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu enfio um palitinho, porque depois eu vou encaixar o meu pintinho amarelinho aqui. Pra depois não ficar puxando a mãozinha dela e ficar a mãozinha dela deformando a mãozinha dela. Tá? Só isso aqui. E deixa secar. Tá? Deixa secar mais um dia e no outro dia que eu vou trabalhar na cabeça. Tá? Ver o que que eu faço. Então é isso aqui que eu faço, tá? Ó, eu vou tirar pra não deformar, tá? E vou deixar aqui. Que o que é que a gente acabou de fazer, a minha já tá aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó, lá, ó. O palitinho, tá? Tá durinho, ó, tá duro. Aí agora a gente vai trabalhar. Eu já tô com a minha carinha pintada. Ó. Minha carinha já tá pintada. Aí agora a gente vai começar a trabalhar nela, né? Vamos cobrir a cabecinha dela já. As pintinhas a gente bota no final. Depois dela pronta, que aí vai e pinta as pintinhas. Vamos embora. Vou pegar o marrom. Cadê meu cortador? Deixa eu ver qual o cortador que eu vou usar pra... Ó. Eu vou usar esse cortador aqui, gente. Pra fazer a cunhinha da cabeça dela. O cinco, tá? Ó, esse aqui que eu vou usar pra... Deixa eu ver se... Acho que é esse mesmo. Olha esse. Não, esse é muito grande. Esse aqui mesmo. Aí vocês podem fazer ela loura, o cabelo quiser. Moreca, essa minha bolinha aqui não é quarenta. Essa daqui é trinta e cinco, tá? Eu tô fazendo igualzinha que eu postei pra vocês. Mas eu tenho bolinha ali quarenta. Eu já mostrei a diferença da bolinha de quarenta pra trinta e cinco, ó. Aqui, ó. Tá? Se você gostar dela mais cabeçuda, você bota essa. Quarenta. Ó, trinta e cinco. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá vendo a diferença? Trinta e cinco. Quarenta. Quarenta. Tá? Quem quiser ela cabeçuda, quarenta. Quem quiser ela mais ou menos... Que eu acho que não fica desproporcional, gente. Tá bem bonitinha, não tá? Essa daqui, aí, ó. É trinta e cinco essa bolinha, tá? Fica legalzinha também. É... Azul cobalto. Do rosto, massa-pele. Não, não. Mesma coisa. Eu pego um quilo, igual o professor ensinou, de natural e duzentas gramas de pele misturo. Não, um quilo, um quilo da natural e duzentas gramas da pele. Uhum. É. Gente, muita paciência comigo, tá? Eu acho que eu tô me destreinada, mas a gente vai conseguir fazer. E eu tô bem devagarinho, porque eu não sei se tem moreca aí acompanhando, né? Eu costumo andar sempre muito rápido nas minhas coisas. Aí, eu agora tô me policiando, porque... Muitas meninas estavam entrando em boxe falando que eu sou muito rápida pra fazer as coisas. Aí, agora eu tô me policiando, tô bem devagarinho, né? Pra... Pra... Pra vocês conseguirem acompanhar. Então, vou andar bem devagarinho, moreca, pra vocês acompanhar. A moreca tá gravando, então eu não preciso correr, não é? A gente pode andar devagar. Tá? Passa um pouquinho de cola. Se eu tiver chata, gente, vocês me deixam falando sozinha. Ó, vai botando direitinho, ajeitando. Viu que foi a conta certinha? Cortador 5, tá, gente? A bolinha 35, essa bolinha aqui. A bolinha 40, eu acredito que eu vou ter que usar o cortador maior. Tá? Aí, vocês escrevem na lista de vocês, que eu sei que vocês anotam tudo. Tá? A bolinha 35, cortador 5. Vocês deixam um pouquinho grossa, um pouquinho só. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver uma pontinha aqui. Ficou mais ou menos assim, ó. Nessa grossura aqui, tá vendo? Aí, agora, vou marcar o cabelinho. Tá? Vamos cortar aqui no meio. Aqui ela tá de Maria Chiquinha. Pronto. Eu depois, gente, eu não gosto de trabalhar pra menino, não, sabe? Nunca nem... Até eu usei uma geladeira, as morecas, depois ficavam falando, ah, moreca, mas você não ensinou. Acho que eu ensinei um jardineiro, se eu não me engano. Que foi um menino. O resto é tudo menina, né? E todas aquelas meninas, gente, vocês podem fazer assim, tá? Tá? Uma ideia pra vocês. Todas aquelas meninas que eu ensinei de botar na geladeira, agora eu ensinando assim pra vocês, vocês podem fazer desse jeito aqui, vai ficar muito legal. Tá? Eu vou ver se eu faço uns três meninos pra poder passar pra vocês. Lão de calcinha de comprida, de shortinho, tá? Porque aí vocês também ficam com menino, né? Uh! Pronto. Aí, marquei o cabelinho. Tá? E vou agora botar... Vou botar aqui... Uma bolinha pra golinha. Aqui, ó. Tá? Uma bolinha de nada aqui a gente vai botar pra botar a cabecinha. Botar o cabelinho. Botar a mãozinha, né? Porque aí a gente já tem que começar a montar. Glória a Deus. Ó. Eu uso muito essa ferramenta aqui, tá? Eu sempre mostro essa ferramenta. Serve uma agulha de crochê também pra vocês. Eu gosto muito dessa ferramenta minha. Ainda mais pra magrela, que a gente usa muito parito de dente. Né? Ó. Vai parecer que é outra massa, mas é a mesma, tá, gente? Ó. Tá vendo a diferença? É porque essa daqui já secou, tá? É o mesmo azul. Ajeitar aqui. Pra poder botar ela. Ó. Botar a mãozinha. Ó. Ó. É, eu vou ensinar menino sim Gente, eu não gosto muito não, tá? Não posso nem falar isso perto do meu filho E ele fica bravo Ele fala que eu só gosto de menino Ó Tá? Eu acho que eu vou fazer outra mãozinha, gente Eu esqueci de dobrar minha mãozinha E ela ficou aqui E ela já secou Fazer duas mãozinhas rapidinho Que mais vou fazer na forminha, eu acho É, minha mãozinha não tá legal não, gente Eu vou fazer outra, tá? Ela secou Ó Vou mostrar bem de perto pra vocês verem que ela não tá legal Ela ficou feia aqui, ó Que eu não dobrei a partezinha da... Ah, já tá dentro da estrutura Eu ia fazer na mão Tirar aqui rapidinho E a mãozinha é bom Se você for fazer assim, com movimento ela Colar no rostinho e tudo É até bom você tirar na hora da estrutura Você deixa a estrutura sempre com massa, né? Pra você poder fazer a mãozinha na hora É até melhor pra colar também, né? É melhor pra colar Eu... Eu sou muito chata com essas coisas Eu gosto das coisas... Meu marido fala que eu sou muito perfeccionista Eu gosto das coisas muito... E às vezes eu cobro até demais das pessoas por causa disso O filho fala... Mãe, você é muito chata Será que esse negócio de perfeição é muito chato? Então agora, ó... Deixa a gente dar uma marcaçãozinha aqui Pra mãozinha dela dobrar, ó Agora não vai dar problema Agora vai ficar direitinho, ó Se vocês quiserem botar manguinha, vocês botam, tá? Eu não botei manguinha Ó, vou deixar a mãozinha dela Eu já fiz o pintinho ali Mas eu tenho que fazer um pra vocês verem Tudo com uma graminha esses pintinhos, tá, gente? Se vocês for fazer uma com esse vestidinho Com um ursinho Todos os bichinhos Cabecinha, corpinha Tudo com uma graminha Tem que ser uma coisa bem pequena Pra não ficar tombando, tá? Pronto Agora vamos fazer as duas bolinhas Pra prender o cabelinho dela Vou virar pra mim Pra mim botar na mesma direção, tá? Depois eu viro pra vocês Ó Tá vendo? Ó De frente Aí agora Vou já deixar os dois lacinhos prontos aqui Uma forminha de laço, tá, gente? Ou então faz na mão O cabelinho dela só é pra baixo Praticamente a bonequinha já tá pronta Essa daqui Falta só o pintinho Muito rapidinho Muito rapidinho de fazer ela É porque eu tô morcegando aqui com vocês Tô morcegando, gente Tô bem devagarinho Tô morcegando Tá, que bom, moreca Que você tá gostando Então vamos fazer o cabelinho dela O cabelinho dela eu fiz assim, gente, ó Aí vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem Eu fiz Um, dois, três Três fiapinhos Um maior do que o outro E coloquei De compridinho, ó Tá vendo? Bem, bem atrás Ó Tá? Que vocês também podem fazer esse cabelinho Deixar ele endurecer um pouco Pra depois pendurar, tá? Te vejo, Luciana Vou fazer assim, gente Vou fazer uma tira E vou tirar os pedaços, tá? Acho mais fácil É isso mesmo, Regina Tem que deixar de um dia pro outro Te vejo, Luci Ó, tô só esticando, tá, gente? Aqui, ó Não sei se eu tirei do foco Não Pronto Ó Vou tirar um desse tamanho Um assim Um assim Afinar a ponta Moreca Fica em 12, 13 centímetros de altura Essa bonequinha, tá? Oi É É É mesmo Ai Você me mata de rir, Gi Você não mata Gente, olha Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem, gente Olha o que eu acabei de achar na minha massa Dentro da massa, olha Plástico, gente Olha Tá vendo? A gente tem que fazer uma baixa assinada nessas massas, gente Essas massas cada dia que passa tá vindo pior Eu já compro tudo tingido Eu não faço nada em casa Nada Tá demais, gente Tá demais, gente É lixo É grumo É É Pedal de plástico que tá vindo na massa agora Nossa Não era assim Não era assim, não Ó Vou tirar mais dois pedacinhos Um Dois Aí O tamanho do cabelo que vocês for fazer Vocês que vêem aí Eu vou fazer aqui Se eu achar que é comprido ainda corte, tá? Eu só junto assim, ó Um maior Um médio E um pequeno Assim, ó Ó E vou juntar aqui em cima Ó Tá? Só isso que eu fiz Mesma coisa eu vou fazer aqui Tá? Não é mais Tá muito grossa essa pontinha Aí eu vou furar aqui Ih, eu não trouxe meu negócio de furar Vou furar aqui Vou furar aqui Vou furar aqui Gente, eu não boto o cabelo Logo que eu acabo de fazer Igual eu falei, tá? Eu deixo ele dar uma secadinha também Tudo eu deixo dar uma secadinha Pra não ter problema, tá? Minha mãe fala Ela com o apressado E come cru E as mães sabem de tudo Né não, Gi? Ah lá A Mariola achou um pedaço de madeira na massa Gente, isso é um absurdo A gente paga massa cara E tá achando lixo na massa Uma proteste que eu vou fazer Ó Tô botando, tá? O cabelinho Ó Gente, ó Tá? Tá com a cara da outra já, né? Tá com a cara da outra já A outra só pintei, né? O lacinho As bolinhas O vestidinho Eu pintei de bolinha Né? E botei o pintinho amarelinho Que agora a gente vai fazer o pintinho Tá? Eu já tenho um ali Vou botar já na mãozinha dela Deixa eu ver Onde que eu botei ele Eu tenho que achar ele E não é esse aqui não Ou é esse? É esse? Acho que é esse Ah é Esse aqui, ó Aqui, ó Fiz um pequenininho Tá vendo? Uma graminha de massa Uma graminha de massa Uma graminha Eu tirei as duas asas Anota aí A gente vai fazer rapidinho ele aqui É, eu vou reclamar também Quero minha massa Quero massa também, moreca Porque as massas Estão vindo tudo Ó, eu já colei Eu vou colar o pintinho Eu vou enfiar o pintinho Aqui nesse palito, gente, ó Tá? Eu vou enfiar ele aqui Ó Eu já fiz ele antes, gente Pra não ficar pesado, tá? Aí, ó Só vou botar a mãozinha dela aqui Tipo segurando ele Pronto Essa daqui, gente Já tá pronta É essa bonequinha aqui Que, ó Vou botar a outra perto Pra vocês verem Que tá do mesmo jeito Vou levantar Só falta só a pintura do Ó Das bolinhas dela, tá? Ó Sapatinha, mesma coisa Vestidinha, mesma coisa Mesmo cabelinho fiz Pra não Falar Ah, moreca ensinou outro jeito Não Só falta as pinturinhas, tá? E a gente vai fazer agora O pintinho Que é rapidinho Tá? Então eu vou botar ela ali quieta, tá? Deixa aqui mesmo Pronto Vamos fazer o pintinho rapidinho, gente O pintinho é uma graminha em tudo Tá? A asinha é uma graminha Você tira as... Eu não vou pesar não, tá? Vou fazer aqui de olho Com vocês Vamos lá Fazer o pintinho Eu botei o pintinho, gente Porque eu tô vendo Muita bonequinha da galinha pintadinha Eu fiz uma grandona, gente Postei lá no grupo Não sei se vocês viram Deixa eu pegar lá aqui pra vocês verem Ó Olha essa Olha essa daqui Tá vendo? Ó Também fiz ela com pintinho, ó Ó o cabelinho dela atrás Que graça Tá vendo? O rostinho dela Ó o rosto dela, gente Viu? Essa bola aqui é 50 Essa bonequinha aqui, gente É a mesma modelagem da Cidinha, tá? Aquele jeitinho de esculpir aqui, ó O vestidinho É o mesmo jeito Só cobrir de massa Tá? Vamos fazer agora Vou abaixar de novo Ó Uma graminha Faz uma bolinha Ó Fazer o pintinho, tá? Se vocês for fazer os outros Aí eu não sei Pode fazer o sapo Pra botar Pra ficar diferente, né? Porque o vestido dela já é azul Se fizer a galinha pintadinha Não vai aparecer Então com o pintinho Realça o vestidinho dela Que é azul, né? Ó Eu corto aqui Igual a gente faz o pet Eu vou cortar aqui Ó Tá? Eu vou cortar aqui Ó Vou cortar aqui Ó Bochechinha Sem bolinha mesmo Ó Tá? Isso aqui É carinha O corpinho Gostou da carinha dela, Mariola? Depois a gente pode até fazer ela, gente Ela serve pra topo de bolo também Aquela ali Ó Uma graminha também Eu vou fazer a coxinha Que essa daqui vai ser o corpinho do meu Do meu pintinho, ó Tá? Uma graminha Eu vou tirar as duas asas Tudo uma graminha, tá, gente? Só o biquinho que não E o pezinho, né? Que aí é menos Tá? Uma graminha, ó Vou tirar as duas asinhas daqui Pronto Duas coxinhas pra fazer a asinha dele Ó Tá, moreca Depois eu ensino ela Ela é a mesma modelagem quase da Cidinha Eu já dei a aulinha da Cidinha Acho que você tinha sumido na época Que eu dei a aulinha da Cidinha Mariola Eu esqueci como é que é o seu nome Tô te chamando de Mariola Porque eu esqueci Mari Vou te chamar de Mari que é melhor, né? É, ela sumiu, Mariola Tem que dar aula pra gente de novo, moreca Ó Asinha, tá? Agora o que que tá faltando? O negocinho que ele tem Que ele espelhinho em cima da cabecinha Ó A gente só junta Nossa, ajuntei, né? Vou pegar um palitinho Pra começar a montar ele Aí eu deixo ali Porque aí depois eu faço a outra Qualquer coisa eu dou ela pra minha sobrinha Vou fazer três bonequinhas de De pintadinha Ó Vou enfiar aqui Um pedacinho de palito Vou colar já aqui na cabecinha Ó, Jesus Eu tô botando a mão na frente É melhor eu botar a minha cola pra cá Peraí Deixar a cola aqui Ó Aquele perinho que ele tem na cabeça, né? E as asinhas Já Solta o branquinho da barriga dele Ele tem um branquinho na barriga A gente quer meia graminha só, tá? Aí é meia graminha Vocês vão fazer uma coxinha pequenininha, ó E vão esticar Pra botar na barriguinha dele Essa medida que eu tô dando, gente É o tamanho certo Pra botar nela Pra não ficar tombando, tá? O outro parece menor Por quê? Porque já secou Aqui ela já tá seca Já há alguns dias Tá, ó Se vocês for fazer um ursinho Uma coisa Vocês seguem essa mesma medida Uma grama, uma grama Se for, tá bonequinha Não for Aí falta o quê? O bico Aí o bico E o pezinho Não tem drama É bem pequenininho Eu acho que Uma grama Eu acho que Dá pra fazer os três, tá? O bico E os dois pezinhos Gente, olha Essas magrelinhas Dá pra vocês fazê-las de princesa Tá? Não precisa ser de vestido longo Ela com a perninha curta Do jeitinho que eu ensinei ali O vestidinho dela Vocês fazê-la Vestidinha de princesa, tá? Pra festinha de criança Fica muito legal também Princesa, gente A gente pode fazer De qualquer jeito Gorda, magra Porque é o tema que Sempre tem Pra gente poder fazer Festa de criança Princesa Nunca vai sair Homem-aranha Essas coisas assim Nunca vai sair O tema das festas As crianças já gostam Desse tema Ó O pezinho Gente, ó Meia graminha Você tira os dois pezinhos Tá? É uma coisinha Eu Eu só abro no meio E faço um Ó E marco Igual os pés de galinha Que é todo marcado mesmo Tarde, Fifi É, eu vi aí Eu conheço a Fifi Pela roupa amarela Gente Olha, Fifi Você não troca Você tá proibida De trocar Porque eu já conheço Você por causa Dessa roupa amarela Tua aí, moreca Faz, moreca Princesa magrelinha Fica linda Mas não faz ela de longo, não Faz assim Que é esse vestidinho A A branca de neve Você faz essa parte de cima Azuzinha, né E essa partezinha de baixo Que eu ensinei Você faz o amarelinho Entendeu? Vai ficar show Nossa, eu tô montando Tá, gente E falta só o olhinho Porque o olhinho Dele é torto Tão mais do que o outro Ó Moreca, o som tá baixo Pra algumas Tá normal pra outras Que isso, moreca? Tá normal o som Mas algumas O som tá baixo Hum, não sei por quê Moreca, eu tô ensinando Uma magrelinha Vestida de galinha Pintadinha Peraí que eu já Já vou te mostrar, tá Aqui É o pintinho Que vai na mãozinha dela Ó, gente Um olho maior Do que o outro Dá pra ver que a bolinha Tá maior do que o outro? Tirar até mais Tá não, né É, mas o olhinho É maior do que o outro Então vocês fazem uma borra Uma maior e uma menor O pezinho tá descolando aqui Ó Com o olhinho maior do que o outro Viu? Você sabe que eu não sei Ainda não Eu só usei essa forninha Uma vez, moreca Hum Eu prefiro até modelar na mão Aí duas bolinhas de nada Gente Pra fazer o O pinguinho do olho dele Ah, tá Daquela outra tem Daquela outra tem sim Gente Eu demorei muito pra fazer Mas eu também demorei pra entrar, né Porque eu ainda fui entender o portão Ó Aí bota o pinguinho do olhinho E depois bota o pontinho de luz só, tá Que eu não botei Mas tem que botar No que eu fiz agora Eu não botei não Porque ele tava secando Tá Só isso aqui Tá Aí você faz tudo desse tamanho Se vocês forem comendo, tá Pronto Vou botar cá Vou mostrar bonequinha pra Fifi Gente Eu preciso pintar As bolinhas Não, né Não preciso, né Ela tá igual a outra Só falta Essa que eu ensinei, Fifi Tá Ui Essa que eu acabei De Aqui, Fifi Essa que eu acabei De ensinar, moreca Tá Tá igualzinha, gente Ó Ela ainda vai secar, né Vai secar Opa Aí ó Ainda vai secar E eu vou Depois de dar os pinguinhos Botar os pinguinhos nela, tá Então agora a gente vai pra nossa magrelinha Nossa magrelinha é a mesma coisa Tá A outra magrelinha com um vestidinho A gente vai fazer o pezinho Dez graminho Dez graminhas que eu usei Dez graminhas que eu usei Tá Como eu falei Pode ser sete Pode ser cinco E pode ser Dez, né Que eu falei Aí eu fiz o sapatinho já Tá Tá A perninha Coloquei E fiz aqui, ó Quanto tem aqui? Oito gramas também Tá Por que, moreca, você não fez? Porque aqui vai um vestidinho de tecido Eu não preciso modelar o corpinho dela Não vai aparecer Como o vestidinho dela é rosa, gente Já fiz o corpinho rosa, tá Eu vou botar esse Peraí Aqui, ó Eu peguei esse tecidinho rosa aqui Pra fazer o vestidinho dela Igual a que eu postei Tá Ela é uma nega maluca Nada melhor do que uma nega maluca Um pano bem colorido, né Eu cortei Pra não ficar desfiando a parte de baixo O que que eu posso passar? Termolina Não tenho termolina, moreca Eu passei cola com água Dá a mesma coisa, tá Pra não ficar desfiando aqui embaixo Chega, tá durinho aqui embaixo Eu passei cola com água É, moreca Eu pinto com pinta-bolinhas Se você não tiver o pinta-bolinhas Você pode usar qualquer coisinha Que seja redonda a ponta Né Tem uns boleadores como esse aqui, ó Tá vendo, ó A pontinha Pode ser esse Não precisa ser totalmente o O pinta-bolinhas, tá Então, ó, gente Oito gramas Vou fazer só isso aqui, tá Que é uma É Eu vou pegar aqui Qualquer cor aqui Pra fazer pra vocês verem Aí vocês vão fazer o mesmo processo As perninhas vão enfiar lá Né Aí vão pegar Oito graminhas Que eu não vou pesar Mas vocês sabem Que é oito graminhas Bota aí Pra esse modelinho aqui Oito graminhas Deixa eu botar pra cá A agulha, né Peraí Você quer, Fifi? Eu dou pra você, moreca Tá Aí oito É Pois é Ó Olha uma coisa que eu esqueci Tomara que ainda dê, gente Porque eu esqueci mesmo A gente nunca deixa Sem palito aqui, ó Ó, tá vendo Porque isso é bom Essa ferramenta, ó É a minha ferramenta Que eu falo pra vocês Que eu uso muito A de ferrinho, ó Tá vendo Ainda dá pra furar, ó Pra enfiar o que? O palito aqui Que a moreca esqueceu Eu esqueci mesmo Vou botar o palito Ó, aí, ó Oito graminhas, né Vamos dizer que aqui Tem outro graminha Não sei se tem não, tá Eu peguei de olho Aí o que eu vou fazer Eu só vou botar aqui Deixa eu sovar de novo Essas massas coloridas Estão uma beleza Elas estão tudo manchadas Pronto Aí, ó Aonde? É cola branca, moreca A cola que a gente usa A cola que a Fifi ensinou A gente bota nesse vidrinho A gente não bota cola pura aqui A gente mistura com um pouquinho de água É ela mesmo que eu passei É que eu tô colando aqui com vocês É ela mesmo que eu passei Na barra do vestido Tá? Isso aqui é invenção de Fifi Todas as aulinhas que tiver E os outros perguntarem Isso aqui é reserva A Fifi que ensinou pra gente Esse vidrinho de esmalte aqui Tá? Aí, ó Eu só vou botar meu dedinho De novo Né? Aqui, ó Ó Tá? E vou Isso aqui é o corpinho dela, gente Só isso aqui, ó Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou enfiar Aqui na perninha Preciso fazer de novo O sapatinho e tudo, gente? Não, né? Aí eu furo aqui, ó Eu furo aqui E enfio nas perninhas Que eu não sei nem mais Onde que foi parar Minhas outras agora Não sei Perdi aqui no meio Das minhas coisas Minhas perninhas de boneca, gente Aí eu vou Enfio, tá? Enfio nas perninhas E deixo secar E vai ficar igual a essa Entra no site dela, amor É que vê Ela tava postando aí ainda Agora um monte PP MM É, sei lá Agora tem vários Pets de vários tamanhos, né? Quando eu Mesmo tamanho braço, gente Mesmo tamanho braço Essa daqui Eu vou fazer com a bolinha É o normal É o primeiro que ela fez O primeiro pet que ela fez Que ficava em 5 centímetros É o que eu comprei Tá? Agora tem de vários tamanhos Mas esse daqui Que eu comprei Tá? Ó A bolinha agora, gente Que eu vou usar É 40, ó Tá? Ela vai ficar bem caruda Então vamos Vamos lá Eu vou já Eu já Já Vou dar a medida do vestido A medida do vestido É 30 Assim Tá? E de altura 4,5 Tá? Deixa eu ver Se eu tenho um aqui Eu trouxe um Mas eu não sei Onde eu vou parar agora Pra me mostrar Porque esse aqui Já tá franzido Perdi Deixa eu ver Aqui no meu pratinho Gente, mas é certinho A medida Tá? Eu medi lá dentro 30 Eu até dobrei o pano Né? Aí fiz Carrego a 15 Dobrado E 4,5 E 4,5 Assim De altura Tá? Eu perdi Eu perdi mesmo Não sei onde foi parar Tô olhando aqui Não tô vendo É, não sei onde foi parar Mas é isso aí Esse daqui já tá franzido Ó Pra não perder tempo Eu já franzi ele Tá? Vou já botar aqui A golinha Deixa eu ver se eu acho esse rosa Porque o rosa que tá quietinho Aqui, achei Moreca, eu já ensinei Como é que cobre os palitinhos Você chegou até as águas O palitinho eu boto Dentro da extrussora, moreca É, é o que você comprou também, Fifi Você, eu acho que a Irani Na época comprou também Uma poção de moreca Chegou a comprar na época Que eu tava dando a aulinha E as moreca que saem no ar E compraram um monte Deixa eu botar assim por aqui Ó Uma bolinha de nada, gente Não é uma grama Menos Meia grama Tá? Mas eu vou botar isso aqui depois Não é agora Eu só botei ali pra mim não esquecer Porque esse daqui Eu não tenho nem foto, né? A foto tá lá no Face Eu tô só com o computador O notebook não tá muito legal Aí eu só vou fechar aqui, gente Ó Vou botar o palito logo aqui Já furei E vou enfiar o palitinho Ó Tá? Vou fechar aqui O franzido Você franze a pontinha, né? Toda mulher sabe Fazer franzidinho Vão 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 E aí Moreca, é só você marcar com um marcador redondo Eu ensinei na outra aula a fazer isso Ó Eu tenho que fazer Pois é, moreca Ó Cê cola aqui atrás Com mantejoula Cadê a minha? Tô perdendo tudo hoje, gente Cadê minha cola, Jesus? Tá cheio Peraí que eu vou levantar, moreca Calminha Ó Tá vendo? Eu vou passar um pouquinho de cola nela, tá? Vou fechar aqui, ó Pra não ficar aberto Só um pouquinho de cola Eu vou botar um pouquinho aqui Pra ele não ficar levantado, tá? Pois é Eu ainda tenho outra ali Que é do corpinho modelado Cintura Aí a gente faz aqui, ó Aquela outra que eu postei, gente Ela tem um Tipo uma pala aqui Que é feita de massa Tá? Aí a gente vai abrir na No cortador Esse cortador aqui, ó Pra não ficar grande demais É o 4 Se eu não me engano É o 4 Tá? A palazinha a gente vai abrir Ó Eu vou ter que colar o bracinho dela aqui Antes de colar A pala Tá? Com o quê? Com a cola lantejoula Porque eu vou colar em cima de tecido, tá? Mas vou fazer logo a pala Essa é aquela pretinha Que eu botei lá com o cabelo rebitado Tá, gente? Se você quiser que o vestidinho Fique mais comprido, gente Mais comprido do que isso aqui Em vez de você fechar aqui Como eu fechei Você pode deixar um pouquinho aberto E colar aqui, ó Também fica legal, tá? Aí ele vai ficar mais Tapando as varetinhas da perninha dela, tá? Eu gosto de ir mostrando as perninhas Varetinhas dela também Ó 4, tá? Cortador 4 Vou fazer um lacinho também Ó Ó Vou só dar uma gracinha assim Tá? Se eu não me engano A minha outra lá Tá assim também Eu fiz ela Negra maluca branca Porque a moça era branca E ela ia se vestir E ela já tem 30 e poucos anos Na festa dela Foi de negra maluca E aquelas negra maluca Foi lembrança do aniversário dela Ó Um lacinho também Pra botar em cima da pala Agora, gente Eu vou fazer O meu bracinho ali na forminha Porque eu não tenho Outra estrutura aqui Com massa, tá? E essa massa é de outra cor A estrutura tá com a massa A cor da Ou então eu posso fazer Na mão mesmo Vou fazer aqui na mão mesmo Sem botar na forminha Pra não usar forminha E vocês acharem Que tem que ser na forminha Não precisa ser Moreca O site do esmalde É a Ané Silveira Que vende a E a Jayane Você tem que ver com elas Eu comprei Que se tem uma Moreca aí do Rico Mora aqui pro lado De Campo Grande Santa Cruz Eu comprei no Maria Arteira Um ateliê que tem aqui Deixa eu lembrar agora O nome do lugar Que eu esqueço sempre É É um lugar que perto Que tem Esqueci agora o nome do lugar Fugiu da minha mente Ó, vou tirar os dois bracinhos Já, tá? Daqui a pouco eu lembro O nome do lugar Se eu não lembrar Depois eu boto lá no grupo O ateliê que eu comprei Para as meninas Que moram aqui do Rio Tá? Que moram aqui pro lado Da Zona Oeste Aí eu boto lá no grupo Onde eu boto lá no grupo Pronto, aí O bracinho Não precisa também Fazer na estrutura Pode fazer fora da estrutura Ó, vou colar o bracinho Porque depois A moreca que tava comigo Acho que caiu Deixa eu aceitar ela aqui de novo, gente Tô aqui, moreca Pronto Aí agora Vou pegar de novo A cola lantejoula Cola lantejoula Onde que ela foi parar? Tá aqui Gente, vocês não tem noção Do tanto de coisa Que eu tenho que trazer Para dar aula Para vocês aqui na sala Porque eu fiquei Totalmente perdida Porque eu dava aula Lá no meu cantinho, né? Eu fico lá na cozinha Num cantinho lá na cozinha Que eu fico Vocês não tem noção Eu tenho que trazer tudo Para cá Eu não posso esquecer de nada Daí fica tudo aqui Em volta de mim Eu fico meio perdida Só para não parar De dar aula, gente Só para não parar De dar aula Porque senão Eu ia ter que parar De dar aula Porque o menino Foi mexer Por causa desse negócio De vocês Tá sem som Tá sem som Ele foi mexer no som Pronto Escangalhou tudo Porque ele mexeu No que ele não sabia Ó, um pouquinho só Que eu botei de lantejula Aqui, tá? Ó Tá vendo, moreca? Um molde que custa Doze ali, ó A moreca tá falando Que foi para vinte e um Gi, você tem O dos pets, ó? Só dobra, ó Tá vendo? Pronto Aí agora Eu vou botar A golinha E a gente vai Para a cabecinha dela Essa daqui É a mais fácil De fazer, gente Com tecido, tá? Não precisa ser Só nega maluca Vocês aí Podem fazer Desse corpinho aqui Com vestidinho E outras bonequinhas Ó Aí aqui A bolinha Para me Assentar o Cabecinha Dela aqui, tá? Vou deixar aqui Quieto agora, tá? Lacinho Boto depois Que assenta a cabeça dela Vamos para a cabeça Cabelinho preto Como a bolinha É de quarenta Né? Eu falei para vocês Que eu achava Que o cortador E o outro Foi cortador cinco, né? Ih, a moreca Caiu de novo O outro Foi o cortador Cinco Que é esse, né? Agora Deixa eu achar o outro aqui Acho que tem que ser esse Tá, gente? O Seis Tá? Vamos com seis Para ver, gente Se dá O que é isso, moreca? Cinquenta e três Oitenta Cento e vinte Cento e sessenta É o que? É a forma Que vai ficar Para você Nesse preço Moreca Esse tom de pele Moreninha aqui É a marca da Fox É Chocolate Tá? Não é marrom não É o chocolate Ó Esticar aqui um pouquinho Para botar o cabelinho dela Eu deixei a nega maluca Gente, com orelhinha, tá? Porque vai aparecer O cabelinho dela é colado na cabeça Ó E a gente já pode fazer Já tirou isso aqui? Já faz oito bolinhas, gente Oito bolinhas Bolinha, moreca De quanto? De um Meia grama cada uma A gente vai fazer Oito coxinhas E deixar reservada Oito Eu boto oito Nas minhas, tá, gente? Para mim não ficar fazendo demais Porque a gente é Igual eu falei A gente Encomenda Essas que eu fiz É um monte Tinha que fazer Fazer esses cucurutizinhos Aqui muitas vezes Ainda bem que a minha filha Estava aqui para fazer para mim Tá? Oito vezes Para mim depois Mexendo o preto de novo Já vou tirar logo E deixar aqui Cinco Seis Sete Oito Pronto Pronto Não vou mais usar o preto O preto só é esse Aí vamos fazer As coxinhas E deixar ali quieto Suja muito Massa preta Misericórdia É Se eu tiver que Xicar massa aqui Agora para fazer mais alguma Eu tenho que pegar um pano Para limpar Sujou tudo Só isso Tá? Fazer as As gotinhas E deixar aqui Tá? Até bom que ela fica um pouquinho dura Depois para a gente enfiar no buraquinho Da xuxinha Pronto Agora minha mão está uma beleza Toda preta Cadê minha bolinha? Aqui Aí a gente vai cobrir aqui Ó Tá? É esse tanto mesmo de massa Tá gente? O cortador de novo Vou falar o cortador Para vocês não esquecerem O seis Tá? A bolinha quarenta Cortador seis A bolinha trinta e cinco Cortador cinco Tá? Pronto Vou passar um pouquinho de cola Eu vou nas lojas de artesanato Que tem aqui por perto de casa Uma magrelinha um absurdo Um absurdo que é Uma magrelinha Eu fico olhando assim Meu Deus do céu Uma magrelinha tudo pequenininha Uma coisinha É o Jesus Gente, depois Precindo dessas bonecas aqui Se vocês quiserem saber Eu falo para vocês Eu faço uma magrela Desse tamanho que eu acho Que tem venda, gente Porque antigamente Eu botava barraca De artesanato E ela tem muita saída Essas bonequinhas Eu fazia ela com frutinha Eu fazia ela sem frutinha E tem muita saída Gente, ó Vocês podem fazer isso aqui É repiar o cabelinho dela Com palito Sem palito Com pinça Sem pinça Pode ser Aquele cortadorzinho Que tem, gente Não tem? Um carimbinho Que é todo cheio de Eu não trouxe ele Daqueles carimbinhos Que tem uns Que tem florzinha Eu não tenho nenhum aqui Para mostrar É daquele conjunto De carimbinho Que a gente tem Tá? Aí eu vou fazer Com a pinça mesmo Que a pinça está aqui Eu só vou puxar Igual a gente Fiz a pretinha Lá da panelinha Eu também acho Que eu fiz assim Se eu não me engano Gente, obrigado Que vocês estão aí, tá? Obrigado mesmo Oi, moreca Glória a Deus, moreca Cada moreca Que chegar aí Em nome de Jesus Vai ser abençoada Vai abençoar Jesus vai abençoar Moreca Quando vocês Começarem a fazer Essas magrelinhas Vocês vão vender Tanto vocês vão ver Que é nas pecinhas Como eu gosto Sempre de falar isso É nas pecinhas pequenas Que a gente vende dinheiro Não é nas grandes não As grandes A gente tem que trabalhar Com elas Mas nem todo mundo Gosta e compra Peça grande Acha caro Ó, quanto mais vocês bater Com a pinça Arrepia mais Tá vendo? Ela fica um blackzinho Bonitinho Pronto Tá? Vou colocar a cabecinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu desenho com a caneta Desenho com a caneta, amoreca Não faço desenho nenhum Eu mesmo Deixa eu ver se as canetas estão aqui Deixa eu ver se esse daqui for mais Essa Ó, eu vou e pego, marco a boquinha Ó, vou passar pra cá Ó, marca a boquinha Aqui é muito grosso pra marcar a boquinha, peraí Ó Essa, se eu não me engano, essa bolinha foi a que a gente acabamos de cobrir Ó, é, porque marcou ela aqui um pouquinho Mas vou fazer nela mesma Já peguei ela Viu? Marquei a boquinha Ó Só até o meio, se eu quiser fazer o coraçãozinho E aqui eu faço coração Posso fazer um, posso fazer dois Eu gosto sempre de fazer uma graninha com o coração e depois eu vou e pinto dentro Moreca, eu nunca fiz não, mas eu acho que pode sim Que é uma, ela gasta tão pouquinho a massa, só é oito graminhas, tanto pra essa De vestidinho Como pra essa daqui E a outra também que é esse corpinho aqui, ó Ó, oito graminhas só que tem aqui, gente É muito pouquinho Ó Eu acho que não É desperdício Só isso aqui que eu faço Aí vou e pinto dentro Mas aí tem que deixar o preto secar um pouquinho Porque senão fica um preto O vermelho não fica totalmente vermelho Fica um vermelho assim, meio fechado Eu tava ensinando o que, Moreca? O cabelo Gente, não deu pra ver pra fazer o cabelo, não? Deu não, Gi? A Moreca disse que minha mão tava na frente O cabelo eu só cortei, Moreca Cortei com cortador Seis Né? Coloquei na cabecinha dela Né? Igual eu faço sempre A gente tem que ver pra não parecer aquela partezinha do isopor Né? E desfiei com a pinça Aí fui puxando É, fui fazendo assim com a pinça, ó Ó Quanto mais você fizer, ó Quanto tiver molhadinho Quanto mais você fizer, mais Repia ele Aí, como ela é uma neguinha, gente Maluquinha Eu fiz Quatro cor de xuxinha Eu fiz duas rosas Duas amarelas Duas lilás Aí vocês que vão inventar Aí, né? Eu não posso falar do jeito que vocês vão fazer a boneca Cada um vai fazer de um jeito, né? Eu já dei a medida do vestido, Moreca É Trinta de largura Quatro e meio de altura Tá? Pra cada vestidinho Tá bom? Eu tô achando que essa Cacabecinha de bola 40, gente Ficou mais alta do que as outras Mas eu vou Eu vou Eu vou medir pra vocês Eu tô achando que ela ficou maior do que a outra Tá? Eu nunca tinha feito com bolinha 40, não Que a gente tem que fazer as coisas E dar a medida certinha Ó, duas bolinhas rosa O vestido dela é bem colorido, tá vendo? Aí eu vou botar de acordo com o vestido Ó, tem cor de abóbora no vestido dela Aí eu vou botar duas bolinhas de abóbora Eu ainda tô no tempo da minha aula Ainda não deu dois Ah, Moreca Que bom que você entendeu Pra eu não ter que fazer de novo Mas se tivesse que fazer Eu fazia de novo Viu? A batidinha é só você Você ir puxando O cabelinho pra ele ficar arrepiado Você tem que puxar mesmo com a pinça Porque aí ele fica bem arrepiadinho mesmo Fica bem bonitinho Mas também dá pra fazer com o carimbinho que eu falei, gente Se quando acabar a aula eu achar ele, eu mostro Mas ele tá ali guardado Depois eu mostro em outra aula Eu mostro qual foi ele Ó, pode botar amarelinho também Gente, eu comprei a pê Eu comprei a pê Comprei e tá guardada, tá, gente? Porque eu prefiro fazer eles na mão Eu ensinei a fazer Amoreca, vocês que estão chegando agora Eu ensinei a fazer vários pets na mão Lá no grupo tem várias aulas dos petzinhos na mão É muito fácil fazer os pets na mão Tá? Vocês que moram longe Que é difícil conseguir a forma Porque eu sei que pra vocês O frete é muito caro Vai lá no grupo Abre lá o link lá das aulinhas Que vocês vão achar Tá? Ó, então, gente Eu fiz dois rosas, dois amarelos Dois com abóbora E vou fazer dois de laço Minha mesa tá uma imundícia Com a massa preta Ah, não medi, não Peraí que eu vou medir Peraí Vou medir o que eu fiz agora, tá? Porque ele ainda não encolheu O que eu acabei de fazer Dois Dois e meio Ó, dois e meio Dois e meio, assim Dois e meio, gente Ó, dois e meio aqui Dois e meio Ó, vou até medir ela aqui logo Olha, gente Essa daqui tá com três e meio Tá? Essa pretinha Ela não ficou com doze, tá? Porque eu fiz ela Com a bolinha maior Igual eu falei pra vocês A bolinha dela é maior Então, a xuxinha Eu vou botar aqui, ó Sorteado na cabeça dela Não tem que botar igual, não Ela é uma nega doida Maluquinha Ó, vou botar um aqui Vou botar um aqui Um aqui É Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete 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 Vou botar outro aqui Oito Tchau 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 Então faz uma pra ela Ah não, botei o amarelo aqui Vou botar outra cor Vou botar essa Agora só vou furar Já tá pronta a nossa boneca Só vou furar e colocar As gotinhas que a gente fizemos aqui A Gi caiu de novo A internet hoje tá uma beleza Hoje Sua internet hoje tá caindo toda hora Aqui fica assim só quando tá chovendo Aí pronto Quando tá chovendo só Deus Ó gente, agora eu só vou botando As gotinhas Ó, já botei uma aqui Vocês sempre deixam a pontinha Bem pontudinha E conforme a gotinha for É bom fazer assim deixar secar Pra quando vocês for encaixar Dentro da chuchinha Já tá dura Tá Essa daqui eu vou ficar pra mim Que eu fiz pra mulher E que fiquei querendo uma E não fiquei com nenhuma Eu sou a paz Não menina Mas eu sou Engraçado que eu sou Eu sou suspeita Tudo que eu faço Eu fico doida Eu quero não ficar pra mim Aí eu falo Eu vou ficar pra mim Daqui a pouco aparece uma e leva E eu não fico com nada Não tenho nada Ó, na minha cozinha Não tem um pote Você acredita? Tudo que eu faço Vai tudo Ó Como é que ficou uma graça Gente Tá Agora Nossa aulinha Já tem uma e cinquenta e dois Mas Eu tenho ainda duas bonequinhas Ali pra fazer Eu não sei se tem mais aula Eu não sei se vocês vão ter paciência De esperar A gente podia fazer uma vestidinha De De mini, né Entendeu? Aí, ó Ficou muito bonitinha Tá vendo? Aí, moreca Elas É, tá vendo, gente? Realmente ela fica um pouco bem maior Vou botar perto pra você ver, ó Pouco Fica um pouco Tá vendo? Não é muito não, ó Por causa da carinha que é maior Tá vendo? Então, gente Esse tamanho aqui É tamanho pra festinha, tá? Gente Encomenda de aniversário Vocês fazem desse tamanho Essas medidas que eu passei pra vocês, tá? Vocês querem, gente? Ainda ficar comigo? Tem alguma aulinha? Vai lá no grupo de vestindo Alguma aulinha pra hoje Que eu vou Eu vou lá pegar um paninho Pra limpar aqui Se não tiver a aulinha, gente A gente faz Se tiver Eu não vou atrapalhar a aula de ninguém, tá? Deixa eu pegar um paninho Pra limpar aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tem mais nenhuma aula hoje, gente Então vamos ficar juntos Então vamos ficar juntos Gente, só me lembra uma coisa Porque eu não tenho aqui igual a Cláudia Que fica olhando de um lado para o outro A mini vestidinho dela é todo vermelho Vermelho de bolinha branca, não é isso? Só a sainha? A parte de cima é o que? Ah, tá Preta com bolinha vermelha, não tem tinta vermelha não Bolinha branca Ah, tá Então, gente, aqui, ó Agora eu vou ensinar só a fazer isso aqui Ou não precisa, porque eu já ensinei a fazer isso aqui, né? Lá nas princesas eu ensinei a fazer esse corpinho aqui Você não quer nada, morecala Você não quer nada Pensei que você tinha me abandonado Ainda bem que você apareceu Tá? Eu já deixei o sapatinho dela amarelo Porque a mini eu acho que o sapatinho dela é amarelo, não é isso? Gente, eu peguei um tecidinho Que eu não tinha Tá? Mesmo tanto Só mais baixo aqui, ó Aqui Trinta também, tá? Eu vou medir aqui, ó Pra vocês E pintei as bolinhas, tá vendo? Que eu não tinha com bolinha Eu mesmo pintei Com pintar a bolinha Deixa eu ver aqui pra poder fazer a sainha dela Três Tá? Três Pra fazer a sainha dela Três A Ju tá gravando Você tem certeza que ela tá gravando, né, morecala? Porque se passar de duas horas ali A gente perde a aula, hein? A Ju tá gravando, gente Botei ela de castigo hoje Então eu pintei aqui, gente Tá vendo? Não ficou muito bom, não Mas eu pintei umas bolinhas aqui no pano Né? Pra gente fazer uma sainha aqui nela Ó Tá vendo? Fica mais bonitinho o tecido O tamanho do palito de dente Eu nunca medi um palito de dente, gente Vou medir agora É, o tamanho do palito de dente É a perninha dela, gente É porque acho que as meninas que estão entrando agora Não sabem o que foi feito num palitinho de dente Né, gente? Então, foi feito